E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e hoje vamos começar e testar ao mesmo tempo na verdade o Play for the Gods. Esse jogo está lançando em acesso antecipado hoje na Steam. Eu não sei se ele chega até em outras lojas. Bom, é um jogo completamente inspirado e pelo visto é bastante sugado mesmo e de Shaddaf de Colossus. Algumas pessoas chamam isso de sucessor espiritual. Eu ainda não tenho minhas opiniões formadas, então vamos ver. Eu vou colocar no lendário, bora ver se é muito difícil. Estranho esse Lord dele. Enfim. Olha aí, desceu os FPS ali. A gente tem a apresentação. Basicamente a gente vai lutar contra gigantes nesse jogo também, que nem Shaddaf de Colossus. Eu só não sei o quanto ele vai ser de aventura e o quanto ele vai ter de elementos de RPG, por exemplo. Pelo que eu vi, ele tem uma grande inspiração nesse Shaddaf de Colossus e no Zelda. Aparentemente os criadores são fãs dessas franquias. possivelmente, eu vou cortar essa parada aqui. Possivelmente deve ser um jogo bom. Tá aí a câmera. Pra ser sincero, eu não gostei muito dessa câmera aqui. Você bota passinho ou boneco de casal. Lá da casa do caralho. Olha, isso é o objetivo. Fazer fogo para ficar quente. Espera aí, eu mudei a língua naquela hora. Quero português. Olha, já temos uma barra de estamina. O sinal é parecido com a parte de Zelda. Apoio eu estou achando que ele foi feito na American Journey de Breath of the Wild. Ele me lembra um pouco o Feeble também. Estou usando essa câmera. Deixa eu ver se essa câmera tem como controlar. Ações, vibração, esconder HUD automaticamente, eu não quero. Vibração de câmera. Deslizamento lateral. Tá, vamos fazer fogo. Estou vendo que tem fogo aqui. E a gente tem um ícone ali do ponto. O nosso corpo está quente do canto inferior direito, ó. O fogo ali subindo, ó. Parece que o boneco sente fome e sente necessidade de dormir ali também. Do lado direito tem três ícones. O calor do corpo, o cansaço e a fome. Hum. Botão de pular. O L e o R não está fazendo nada por enquanto. Essa câmera não me agradou muito não. E aparentemente o calor do fogo desce bem rápido. Hum. O cansaço também está indo rapidão ali do lado. A gente tem um botão para escalar. Então, igual a achada se decolou, vocês tem um botão que você pode segurar na parede. Eu só não sei se você pode subir em qualquer lugar. Eu achei estranho que ele pula com um triângulo. Ela, na verdade. Será que a gente consegue segurar em qualquer lugar? Aqui, por exemplo, não segura. E de pancada que só tem esse quadrado aqui. O que seria o X do Playstation, mas é o A do... Do controle do banco de ferro para correr. Do controle do banco de ferro para correr para correr para correr para o outro lugar. Vou ter que me acostumar com isso. Está bem no esquema de jogo antigo até agora. Não gostei dessa câmera. Essa câmera é a câmera que era usada num jogo bem antigo chamado FUNCH. Jogava eu e matava na época. Legal essa trava da porta. Aperta três vezes para abrir. Parece ser bem feito, né? Eu vou dar uma chance a ele. Embora eu não tenha gostado dessa câmera. Uma câmera tipo o olho de peixe. E o botão de pulo também é esquisito. Triângulo. A porta já fechou. Pegar item é no... No bola também. Achei isso estranho. Parece que eu peguei uma arma. Ah, tem flecha. Não tem flecha não. Não tem flecha. A corrente. Não. Oh, ele parou o tempo. Que roubo, velho. Dá para parar o tempo. Essa me lembrou para ser a Freepassia agora. Mas foi que eu parei o tempo. Ok. Ele vai escalar aqui. Aqui eles tem o inventário, já mostrou o mapa ali, eu não posso aproximar muito, só variar, tem as roupas do boneco, os upgrades ali que devem ser as estrelas, aqui devem ser os itens que ela ta guardando na bag, nas armas, até que não é tão feio assim, menos não né, essa câmera ai ta fudendo, podia botar uma câmera convencional que a gente já tivesse acostumado, e ai, cadê que ativa a paradinha de jogar a corrente vei, até agora ta chato, e esse load ta demorado demais também, mas também eu to com o gráfico todo setado no máximo, e to rodando ele a 2K, eu to com o monitor ultrawide agora, rapaz, e o tempo de load vei? rapaz, voltou daqui vei? rapaz, 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 rap Pular no triângulo é a pior maluquice que eles podiam fazer Como é que no jogo que a corrida é no ar, os caras botam pra pular no triângulo Eu não entendo, são dois botões completamente nada a ver um com o outro Tem que esticar o dedo, já errou no controle e errou na câmera Eu tenho que botar assim pra puxar o gancho Eu já entendi, naquela hora morri de laranjado Eu já vi o que tinha, pra pegar o mapa também E vai longe Vou tentar fazer um chefe por episódio, isso se eu gostar realmente do jogo Eu não sei quantos chefe já estão prontos também Se a festa antecipada o jogo não está pronto, não se esqueça disso Tem umas paradinhas aqui O boneco já está com um homem, por sinal Vai coxar assim mesmo Tá, deixei uma barriga ali, quase na mora Acho que é a mora aqui ali, coitada, é feroz É feroz uma fruta de cobre Rapa que câmera ruim, meu deus Eles querem dar essa sensação de grandeza no jogo, mas Porra vei, esse efeito na câmera ficou esquisito vei Tô com queda de FPS O jogo carregou algum inimigo aí, eu acho Talvez já seja o chefe A gente vai perceber Tem um pedaço de tava aqui A gente viu Eu não posso ficar demorando muito porque tem uma barra de frio ali velho E ela vai descer Poxa Imagina Mentendomia aqui da FUXE leva pra Bagateira E insti a barra aqui Dá uma olhada ali no plano E quanto mais você corre, mais vitamina gasta Ó deu outra queda de FPS ai agora Basicamente eu não to conseguindo rodar o jogo a 60 FPS Isso com 1.070 e 8 GB de RAM Provavelmente se eu tivesse 16 GB de RAM aqui ia ficar melhor a situação Mas isso tudo mostra ser pesado E eu nem to vendo tanta coisa sem ser pesado Mas tudo bem Talvez você já... Mais uma porta naquela Isso aqui vai chamar o chefe É bem parecido hein? A diferença é que o chefe Não tinha só o chefe Esse daqui parece que tem outras coisas que você fazia Puxa, é graça Um pouco mais de salve dele provavelmente Tem um começo lá Um pouco mais de salve nele provavelmente Espero ver se eu vou dando um impacto aí aria ali de alice ali de uma aria a a a a cance a Caralho, essa mina deve ter vindo rápido Vou ficar parado Essa mina para Vai receber Aquilo ali com muita mina toda Não, não Não, minha velha Já está aí na perna Agora não tem um botão de abaixar aqui nem Será que você vai devolver É o que? O boneco Estou ali nele Olha o lugar para bater Igualzinho Valeu Tem que ficar apertando quando ele balança para poder segurar Vamos acabar com a estamina Meu coração está ali batendo Vai dar ruim Se eu caí daqui Acho que eu vou morrer Porra, velho Fica quieto, rapaz Acabou de estar rindo Não, não acabei que eu perdi Não é que está com frio, velho Que recupera o calor ali Eita Estou na merda Vou morrer de frio Agora vou poder chegar no fogo, velho Ela não está correndo mais Aí, correu Agora Vamos ver isso aqui Vamos ver Tá ok Deixa o fogo agora Filho da puta Está me batendo, velho Pronto, deixa o fogo Não, não vou para aí, velho O fogo está demorando Deixa eu ver É o que isso aqui, rapaz Ah, sabe que eu estou filmando fogo É, velho Da barril Fui tentar botar no No nível de dificuldade foda É difícil Talvez eu abaixe um pouco a dificuldade Mas, já deu para ver que é difícil E tipo, ele não salvou na frente Na frente do chefe não Olha o quanto eu vou ter que andar ainda Vé, essa mina come rapidão, velho Não está estruturado Agora, o fato do pulo não ser no No, no, no No ar, no botão principal Está me incomodando, velho Isso aqui está me incomodando, velho O negócio de pular no triângulo Maluquices da desgrama Botava para correr Do... Deixa eu ver se tem como configurar isso aqui Correr está no, no ar, ó Modelo 2 Onde é que vai para correr? Ae Corrida vai para o L1 Sorrir vai para o L1 Pronto, eu vou deixando esse daqui Bora ver se melhora Ali tem um baradinha para comer Tá ok Vamos tocar para o babagaceira menino Agora, o pulo não está onde, velho Não está no triângulo Pelo menos melhorou um pouquinho Pelo menos melhorou um pouquinho Como é que importa? Tá com cara Muita Eu acho que vai agarrar Agora, eu vou pegar, a parte Veja, que está perto Agora, eu vou pegar a parte Que cadernas? Se você não apertar o negócio, desce rapidão Pronto, já cheguei aqui em cima, mas tem a contamina Eu acho que tem um horário certo pra apertar esse botão Morra, ele não deixa eu apertar a segunda vez, isso aí que é foda Ah, eu tenho que ir lá e encher calor agora Deve ter como acender uma tocha, né Morra, minha filha Isso aí come meu life Não posso nem botar a base Ele não deixa eu encher meu calor não Eu vou morrer de foda aqui é só Ah, eu tenho que ir embora, rapaz E aí Ele tá foda Ele tá aqui perto pra dentro Rapaz, dá pra largar as paradinhas E aí Acaba com o da velpa aí Tá difícil Acabou o jogo Graça, na moral Vou ter que diminuir a dificuldade A dificuldade do jogo Carregar o jogo Carregar o jogo Carregar o jogo velho Na ponte eu ficar me preocupando com o calor Porra 20kg Ficar me preocupando com o calor e com comida E esse Lord Ele me fode velho Eu não lembro de ter jogado o O Shadow of the Colossus Com o nível mais difícil não E aí Se eu não tivesse que me preocupar com o calor Era tudo lindo velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar uma parada antes de entrar no chefe. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Eu vou dar um tempo aqui até encher minha barba. Ah, o carro do fogo tá acabando, velho. Mas ele não deixa, velho. Eu vou dar um tempo aqui. O carro do fogo tá acabando. O carro do fogo tá acabando. Eu vou deixar o carro do fogo aqui. Eu vou deixar o carro do fogo. Se dá pra fazer fogo aqui, ele vai pra ele aqui. Foda, velho. Abaixa aí, velho. O foda é sair, velho. Quando chega aqui em cima, a porra dessa mina desce rapidão, velho. Calma, calma, calma. Larga, larga. Que coisa tá aí, rapaz? Travou o jogo? Pera aí, velho. Ó, que susto ele brutal, velho. Puxa, puxa. Calma, que grado. Não há nada. Puto, colate aqui na... O fogo na merda. Não consegui puxar de novo. Pai, velho. Não deixa, não me derrubem, não. Por Satanás. Tem que largar. Vai, chefe da mina. Larga! Não, 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 não. Toma sua desgraça Ainda tem outro ponto para bater Certo, corre agora para a fogueira Show life Ele vai me matar Ah velho É, não vai dar para encher mais fogo então bora lá E fechar o último ponto dele Eu não sei se é a última pancada que eu dei valeu Espera aí desgraça A frega foi toda ali Eu não sei nem de que Que se caminhar foi toda ali Que se caminhar foi embora Ele tá mancando ainda Mata logo Que puta grata ladrão Se tivesse um laxe aqui velho Os lugares são tudo longe velho Esse stamina vai Ali ó, ali tem laxe ó Na planta Ele vai sofrar gelo agora a hora do dedo Ahhhh Tá barrigo velho 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 Tá barrigo Tá barrigo velho Tá barrigo velho Tá barrigo velho Tá barrigo velho